Tem alguns vendedores que põem como meta assim, olha que meta legal. Eu quero ser a referência em CFTV para processo. Eu vou focar em vendas CFTV. Então hoje um cara que falou isso hoje, ele está ganhando 15 mil reais na Bahia, no Pólicamaçari, que lá só tem empresas de processo, e ele não vende câmeras para segurança, ele vende câmeras para processo, para monitorar processo. Então, por exemplo, se antes tinha um cara que acionava uma caldeira e às vezes explodia essa caldeira e o cara morria, o que ele fez lá? Ele chegou lá e disse para o cara, não, não tem que acionar. Nós vamos colocar aqui uma válvula eletrônica acionando isso aí e uma câmera filmando o mostrador. E aí fica o cara remotamente olhando todos os medidores e aciona o botãozinho aqui, a válvula vai lá e abre e fecha. Aí o dono, você acha que o dono perguntou o preço disso? Lógico que não. Então, o dono sabe que o impacto da perda de um funcionário é horrível em uma empresa. Cai a moral quando morre um funcionário. Então, olha o valor que ele vendeu. Ele não vendeu câmera, ele vendeu o processo. Ele chega em uma linha de produção e fala assim, olha, o que acontece se alguém sabotar essa máquina? O cara, pelo amor de Deus, nem diga isso, porque a empresa vai parar, eu não posso. Aqui custa 100 mil reais a minha hora de produção. Ah, 100 mil reais, então tá. Então, essa máquina não pode ser fraudada, não pode ser sabotada, isso mesmo. Então, o que você acha de a gente colocar uma câmera filmando essa máquina 24 horas por dia? O cara, pode ser, eu acho uma boa. Quanto que é? Ah, 10 mil reais. Aí o cara pensa, 100 mil a hora trabalhada, eu não posso parar. 10 mil vale a pena o investimento. Ele coloca lá. E tem mais, essa câmera, você pode acionar lá remotamente, acessá-la remotamente pelo seu iPhone, pelo seu iPad. Aí eu brinco sempre, o cara sempre fala, e se pode? Quando o cliente fala, e pode? Meu amigo, tá feita a venda. Se ele falou, e pode? Acabou. Você vai no restaurante, você paga lá. Quanto que é o almoço? Aí ele fala, é 15 reais. Aí a moça fala, mas a sobremesa tá incluída. Aí você fala, e pode? Pode pegar? Acabou, você acabou de dizer para o cliente, gostei, vou pagar aí. Então o cliente falou, e pode? É sinal de que ele valorizou o que você tá falando, tá apresentando lá na hora. Então os vendedores campeões fazem isso, eles estabelecem metas claras.